Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou a Carol e hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa de guacamole inspirada na receita do restaurante Rosa Mexicano. Para quem não sabe, Rosa Mexicano tem uma das filiais deles em Nova York, um restaurante que tem um ambiente muito legal, decoração super legal. E, claro, a guacamole deles é uma delícia. Começo com meia cebola e vocês vão perceber que eu deixei a bundinha da cebola sem cortar porque ela vai segurar a minha meia cebola no lugar certinho para que eu consiga cortar ela em cubinhos com mais facilidade. Para fazer um charme, eu vou usar um pilão que é feito de pedra de vulcão e que também eu vou acabar fazendo aqui e servindo nesse próprio bowl, nesse pilão. Um dos ingredientes que dá o sabor da guacamole é o coentro, que em português nós chamamos de cilantro. Então, aqui eu uso um massinho bem pequenininho, picado bem fininho. Agora eu junto com a minha cebola e vou macerar para que ele libere o sabor da combinação dos dois ingredientes. Pessoal, para quem cozinha, vocês sabem que a comida não é só o sabor dela, é a textura e também a apresentação do prato. E esse pilão tem um significado super especial para mim, porque veio do meu tio e meu tio já se foi e que me ensinou muitas coisas de cozinha e também me apresentou para o rosa mexicano. Então, eu fiquei com essa travessa. Essa travessa me lembra dos grandes momentos que a gente passou nesse restaurante. Então, para resumir, se você não tem o pilão, você pode bater no processador, pulsando algumas vezes, só para que ele solte o sabor dos dois ingredientes juntos. O próximo ingrediente agora é meio tomate cortado em cubinhos. Se você for fazer para consumir ali na hora, você pode deixar as sementes. Se for ficar na mesa e demorar um pouco mais para ser consumido, eu aconselho que você tire as sementes para não soltar tanta água. Agora aqui eu uso um abacate pequenininho, mas pode ser um abacate normal também. O importante é que o abacate não esteja muito passado. Ele tem que estar firme para que você consiga tirar em pedaços. Eu passo a faca na vertical e depois eu viro ele 90 graus e corto novamente. Então, vai formar cubos grandes, que essa é a sacada dessa guacamole, que é os pedaços grandes. Eu uso um pouquinho de sal. Adiciono o meu abacate, que eu tirei com uma colher. E agora eu vou temperar. E aqui eu uso um meio limão espremido ali na hora, fresquinho. Azeite. E é isso. Só isso. Maravilhoso. Você pode comer com vegetais, cenoura, celery, que é o salsão, em tiras. Ou então, vai no tradicional, que é servido com a tortilha de milho. E aqui, por exemplo, eu tenho uma tortilha que ela é super legal, que ela é em scoop, que é uma conchinha que fica fácil para servir. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar, deixar um joinha se você gostou. Se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!